Precisa brilhar nos chutes, mas vão ter que ter... N-A-S-A, NASA, a favoritinha do atentado, atingiu 300 milhões de streams no Spotify. Essa é a 34ª música da Ariana, atingiu esse número e a 6ª do álbum Thank You Next. E aí, gente, vocês gostam de NASA? Queria NASA como single? Ela é bem radiofônica, né? Ela tem muito cara de single. É uma das que mais tem cara de single do Thank You Next. Ô, fã, oi. Tu acha que NASA poderia ter sido single do álbum? Com certeza. E conhecendo a Ariana, acho que daria um clipe lindo. E muito criativo, né? Ô, fã, oi. Tu acha que se rolasse um quarto single da era, seria a NASA? Não, acho que seria a Broadline. Eu tenho certeza que seria a Broadline. Aí, conhecendo a Ariana, seria a mesma. Inclusive, acho que a Broadline combinaria... Ô, fã, oi. Esse menino toda hora me chama. Ele reclama do atentado, mas também toda hora ele não me chama, mas fale. Sim, fã, é... Tu acha que Broadline combinaria com um remix super? Inclusive, eu não sei se essas pessoas aí que estão me assistindo sabem. E o Eduardo talvez nem lembre. Quando eu falo, ele vai falar... É mesmo? Mas Seven Rings teve um remix? Com o cara lá que ela fez aquela música, Who the World? Não sei se vocês se lembram. Cara, totalmente necessário e esquecível. E esquecível que ninguém... Ai, ninguém se lembra, né? Totalmente esquecível. Então acredito eu que, tipo, cara... Não era pra ela ter lançado o Seven Rings remix. Era pra ela ter lançado a Broadline como quarto single, com o remix com a Nicki Minaj, Doja Cat, quem tava estourada na época lá de rapper. Talvez a Normani, não sei. Alguém. Eu acho que super combinaria com a proposta do álbum, inclusive. Ai, gente, mas... Aí ela poderia fazer o clip do remix, em vez de fazer o clip da versão original, mas tanto faz, tanto fez. Remix poderia ser apenas algo promocional de apoio. Eu acho que tem muitas opções nesse álbum. NASA é muito legal, muito radiofônica, Broadline, Betty Adir, quem mais? Fake Smiley também. Eu sempre defendo Fake Smiley, porque eu amo Fake Smiley, tá? No meu top 3 do Thank You Next. Eu acho que é uma música muito radiofônica e muito chiclete. Eu não sei por que ninguém fala muito dela. Se a gente tiver lista de melhores músicas do Thank You Next, quase ninguém cita Fake Smiley. Eu acho muito boa. Eu acho que a galera lembra até de In My Head e não lembra de... In My Head, na verdade. In My Head e não lembra de Fake Smiley. Eu acho Fake Smiley. E quando você, que está me ouvindo do outro lado, estiver ouvindo o álbum do Thank You Next, saiba que Fake Smiley é uma das favoritas minhas. Inclusive, eu acho que Miri é a minha favorita do álbum. Então, depois acho que vem Fake Smiley e depois Nasa. Antigamente era Nasa a minha favorita, mas Nasa deu uma decaída pra mim. E agora é Niri, só a tristeza. Niri, Fake Smiley. Aí tem um otimismo, ali é o de apoio das duas tristezas, que é Nasa. Eu poderia botar Nasa em segundo lugar e botar Niri em primeiro e Fake Smiley em terceiro pra dar uma ornada, né? Pra intercalar ali. Mas enfim, deixa quieto. Fã, oi, qual seria a tua quarta música? Menino, tô muito curioso. A minha quarta música... Acho que Thank You Next. Acho que Thank You Next me motiva. É uma música assim que realmente é importante. Porque ela tem essa noção de tipo, cara, supere as coisas, sabe? Bola pra frente. Aí depois vai vindo... Eu gosto muito de Setsha Rings, gosto muito de Broadline. Broadline. Make Up. Acho que Make Up estaria bem posicionado. Acho que estaria no meu top 10, hein? Make Up, fã. Make Up estaria no meu top... Imagining. Nossa, como é que eu esqueço Imagining? Acho que Imagining estaria na frente de Make Up. Porque eu amo Imagining também. Acho que é uma música linda. Acho que é uma das mais lindas da carreira. Fã, oi. Caio, im... Para com isso. Caio, im... Ô, fã, oi. Por que que tu não grava um cover? Ô, fã, oi. Vou botar a hashtag aqui embaixo. Fã, grave um cover de Imagining. Imagina o fã... Gente, o fã é bônus agulha. Tenho certeza que o... Certeza não. Serteza que o fã colocaria Imagining melhor que a versão da Ariana. Fã. Caio, imagine. Caio, imagine. Caio, imagine. É Caio, imagine. Mas parece que ela tá falando Caio, imagine. Ô, Deus. Olha só, gente, né? No dia 30 agora de outubro, foi aniversário de 20 anos, minha idade, do musical Wicked. Ah, a gente não teve... A gente tava falando, será que ia ter alguma liberação? Não teve nada. Como sempre, tudo que envolve a Ariana Grande, a gente nunca tem nada, né? Infelizmente. Olha só, gente. Infelizmente, o Aaron Spears, bateria de Ariana... Baterista da Ariana Grande, tá, gente? A gente faleceu com 47 anos. Aaron acompanhou a Ariana durante suas turnês e mais recentemente no especial dos 10 anos do Yorkshire. Ele aparece lá, né? Nos vídeos que mostram os que tão tocando. Descanse em paz, Aaron. Descanse mesmo, né? Agora, gente, ele morreu de quê? Não falaram aqui? O Eduardo sabe? Comente aqui. Enfim. 47 anos, gente. Novinho, né? Acha, Maria. Uma vida toda pela frente. Olha só, gente. Segundo a Radar Online, a Ariana Grande pediu para todos os seus amigos não falassem sobre o seu relacionamento com o Ethan. Daqui a pouco tem mais notícias sobre o Ethan. A fonte diz que Cynthia Vera, tá, gente? Recentemente recuou rapidamente quando foi questionada sobre o assunto. É uma situação muito desconfortável pra Cynthia, continuou a fonte. Ela foi testemunha de quando a Ariana e o Ethan se apaixonaram. Ela sabe de tudo, mas vai ter esse segredo. Que bom. Bons amigos fazem isso, né? Guardam segredos uns dos outros, né? Porque realmente tem que guardar. Ah, eu mesmo sei tanta coisa. Esse povo aí que anda comigo. Ah, meu amor, se vocês soubessem. Ah, fã, então fala. Não vou falar não, meu amor. Vou morrer com... Ah, meu amor, você nem sonha. Você nem sonha nada. Mais deixe em off. Enfim, caso de você, gente. O que vocês acham? O que você faria? Se você fosse a Cynthia no lugar aí? Você contaria? Ou você simplesmente honraria a... Com certeza, qualquer pessoa que tenha amizade de Dona Ariana Grande tem que honrar. Por favor, né, gente? Para eu não dar uma de Eduardo, eu não quero arrumar uma chave de fenda para cima de vocês. Pelo amor de Deus, né? Na vida. Pelo amor de Deus. Você se costume triste. Ah, eu briguei com a pessoa, não sou mais amiga, vou contar tudo. Gente, amizade é amizade. Segredo é segredo. Se a pessoa chegou para você e encontrou algo íntimo, não é para você sair contando para as pessoas. Se você sabe algo da vida da pessoa, independentemente... Ah, eu me lembrei de um negócio aqui, mas não vou falar. Uma vez mesmo... Ah, não. Deixe em off. Tá. Deixe em off, deixe em off, deixe em off. Enfim, gente. É melhor deixar as coisinhas em off, tá? Mas eu deixei off. Uma vez eu cheguei para uma pessoa... Uma pessoa que eu sigo no YouTube, né? Uma pessoa que eu acompanho, que eu tenho um carinho e tudo. Aí eu cheguei para conversar com essa pessoa no Instagram. Aí essa pessoa me contou o segredo dela lá e falou assim... Olha, esse segredo vazar, eu sei que foi você que contou, viu? Mas acho que a pessoa já deve estar tendo o segredo. Mas... É conhecida, fã? É uma pessoa do mundo da Lost Media, que grava vídeo de Lost Media. É conhecida dentro desse núcleo aqui no YouTube. Mas não vou contar quem é, não. Deixe em off. Mas me contou um negócio lá. Aí toda vez que eu assisto a pessoa, eu penso nisso. Você fala assim... Ah, eu sei seu segredo. Eu sei do que você gosta. Mas deixe em off. Enfim, que bom que ela está feliz. O importante é ela estar feliz, né, gente? As pessoas não estão se metendo na vida dos outros. Mas o importante é que a Ariana está feliz, né? A Ariana está lá com ciúme. As pessoas não gostam, mas... Ele está fazendo ela feliz. O importante é ela estar feliz, né? Porque se tem uma pessoa que não foi feliz em relacionamento, é a Ariana Grande. Essa daí, coitada, nunca teve sorte para a Umi, né? Quem sabe se ela arranjar uma mulher... Ô, Ariana, pega a Liz. Eu apoio. Já até trocaram beijo as duas aí. É o quê? Foi a Ariana já beijou outra mulher. Ô, meu filho. A Ariana já fez tanta coisa. Deixe em off. Olha só, gente. A Ariana Grande se sente mais segura e capaz de ser ela mesma em seu relacionamento com o Ethan. Afirma uma fonte do TMZ. Ela tem se divertido mais e saído com mais frequência. Pois é, a gente está percebendo que a Ariana está um pouco mais presente nas redes, presente nas avalições públicas. Com o Dalto, talvez porque o Dalto não era desse meio aí. Não sei, né? Enfim, ela deu uma quietada. Quero saber de vocês, gente. O que vocês acham disso? Eu acho que é sempre importante que num relacionamento, seja de amizade, seja amoroso, que as pessoas sejam elas mesmas. Porque às vezes você... Isso que é foda. Porque as pessoas às vezes fazem... Tudo bem, gente, que quando a gente inicia um namoro, uma amizade, a gente meio que finge ser algo. Todo mundo faz isso. Todo mundo finge e depois a gente vai mostrando quem a gente é. É normal isso, né? As pessoas mostram mais tendência a... Tipo assim, ah, eu vou ouvir o que a pessoa gosta. Eu vou assistir o que a pessoa assiste. Parece que você está se introduzindo no mundo da pessoa. E às vezes você esquece o que você gosta pra gostar do que a pessoa gosta. Só que isso com o passar do tempo se torna muito ruim, porque a pessoa se sente que não é ela. E ela não está sendo ela. Que ela não está mostrando os gostos dela. Então é importante que isso seja recíproco em um relacionamento. Que bom que ela está feliz com ela. Ai, gente, eu tenho certeza que o Eduardo pensou que eu não ia falar da fantasia da Ariana. Ai, foi o pior que eu pensei mesmo, porque tu não falou. Não vou falar agora. Ariana Grande e Liz Gillis, a duplinha de milhões, se fantasiaram do filme Showgirls, de 95. Nunca assisti a esse filme. E nem eu. Ah, minha mãe está falando aqui de uma outra coisa. Eles iam falar do mesmo jeito. Ah, a internet é assim. Enfim, estava falando aqui do negócio de rico aqui pra minha mãe. Enfim, vocês gostaram da fantasia da Ariana, gente? Da Liz Gillis? Ah, eu achei... Ai, gente, eu gostei, mas eu acho que não conseguiu superar as outras. A do ano passado foi aquela do Monstro. A do Monstro, pra mim, foi mais icônica. Essa daqui, eu vi a galera acramando o tatuagem que eu nem postei no meu Instagram, porque eu não achei lá aquelas coisas. Mas eu vou postar, provavelmente, porque é algo da Ariana, né? Mas, tipo, eu não senti que a fantasia dela desse ano foi tão, tão boa. E aquele vídeo, gente, todo brega. Do ano passado, o que ela... Ah, não foi do ano passado, não. Do ano passado, foi de 2021, a do Monstro, do Lago. Do ano passado, foi que ela se fantasiou de homem. Não foi? Ela deu uma de inocência. Meu Deus! Foi mesmo que a Ariana botou uma maquiagem vestida de homem, né? Foi, que ela gravou com a Gillis também, que a Gillis estava com o cabelo curtinho. Outra também que... Ai, essas duas... Pra mim, a última fantasia boa da Ariana foi a do Monstro, que ela se fantasiou. As outras duas foram meio paia. Não achei tão boa, não. Ficou boa? Ficou. Ficou boa. Mas essa daqui, gente, foi muito... Essa aqui parece que foi algo de baixo orçamento. A Ariana fez um chroma aqui, vagabundo, botando aqui. Não gostei, não. Achei a fantasia dela ruim. Acho que é uma das piores da Ariana. Eu sei que vai ter pessoas que vão achar um absurdo eu falar isso, mas eu não gostei, gente. Você não gostou, não? A maquiagem delas duas tá muito boa. Mas, tipo, eu não tô aqui falando da maquiagem. Tô falando aqui no sentido do vídeo todo do que elas fez. Tá muito ruim. Eu não gostei. Sabe aquele meme da Inês Brasil? Eu não gostei. Eu não gostei. Mas aí é um gosto meu, né? A Ariana tá nem aí. Provavelmente muita gente também não. Mas eu não gostei. Achei a fantasia desse ano fraca. Mas elas tão bonitas aí. Olha só, gente. Dua Lipa revelou a capa de Houdin, lead single do próximo álbum dela. Interessante, né? A gente já tava sabendo que Houdin provavelmente seria o nome de uma das músicas, ou quem sabe até do álbum da Dua Lipa. Acho que não deve ser o nome do álbum, não. Eu acho. Acho que talvez o nome do álbum seja Calendoscope, né? Alguma coisa assim, mas não sei. Interessante. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que a Dua é uma das poucas artistas, não sei se vocês concordam, que eu sinto que os trabalhos dela não envelhecem. Tipo, ela tem... Não sei se é porque ela coloca algo nostálgico nas músicas, né? Mas eu sinto que os dois álbuns dela são dois álbuns que, tipo... O primeiro eu acho que foi lançado em 2018, o segundo foi em 2020. Não tem cara daquela época. Parece que é um álbum que lançou hoje. Tipo, é uma coisa muito atemporal. Muito atemporal. Bons artistas fazem isso. Porque hoje em dia eu queria te mais ver se... Ai, gente, me dá uma raiva, uma preguiça dessas pessoas que ficam botando musiquinha. Tipo, eu fico feliz quando ganha creeper, etc e tal. Fico, mas eu acho que depois ninguém se importa mais. As pessoas hoje em dia estão cada vez mais apostando no que tá bobo no TikTok e menos fazendo trabalhos como Dua Lipa, como outros artistas aí. Sabe que são trabalhos que não são trabalhos da agora. São trabalhos que são feitos... Parece que, tipo, porque tem pessoas que olham e falam Ai, vou fazer um álbum pra 2023. Não, você tem que fazer um álbum pra 2023, pra 2024, pra 2025. Eu não tô falando pra você lançar um álbum por ano. Tô falando no sentido assim de ter um álbum com longevidade. Bom trabalho são feitos assim, hein? As pessoas hoje em dia lançam álbuns por lançar. Lançam singles, scripts por lançar. E às vezes nem pensa. Aí eu vou agradar o TikTok. Meu amor, tu pode até agradar o TikTok. Ele pode até fazer o teu nome lá no TikTok. Mas você nunca vai ser um artista de verdade. Você nunca vai ter realmente trabalhos de verdade. Você sempre vai ter uma coisinha aqui ou outra. Sabe? As pessoas parecem que não pensam no amanhã. As pessoas pensam no hoje. Ah, eu vou lançar essa aqui porque tá estourada no TikTok e aí faz umas músicas genéricas. Umas dancinhas genéricas. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Tudo é genérico hoje. As músicas genéricas, as dancinhas. Ah, a Virginia fazendo a dancinha assim. Daqui a pouco ninguém esquece. Você esquece da dança. Eu não me lembro mais de nenhuma dança de Virginia. Nada contra a Virginia. Dando um exemplo pra vocês. Ninguém lembra mais. Ninguém lembra. Hoje em dia as pessoas... Agora, faça uma música realmente... Thrilling. Todo mundo conhece. Material Girls. Todo mundo conhece. We Somebody Love You. Todo mundo conhece. Dangerous Woman. Todo mundo conhece. Into You. Todo mundo conhece. Você pode não gostar, mas todo mundo conhece. Por quê? Porque foi feita à frente do seu tempo. Foi feita não pra você curtir 2016. Foi feita pra você curtir 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Entendeu? Não é uma coisa daquela época. Tem problema você lançar algo? Não tem problema, gente. Mas eu acho que essas coisas daquela época tem que ser fit e soltos. Agora, um álbum tem que ser pensado pra daqui a um tempo. Não tem que ser pensado hoje. Porque isso faz com que o material tenha data de validade. Infelizmente, muitas pessoas, principalmente os mais jovens, os cantores mais jovens, tendem a lançar coisa genérica. Dá raiva. Olha só, gente. Mesa Souza revelou que não acredita na existência de Deus ou demônios. Eu tenho bastante medo de espíritos. Mas agora meio que eu parei de acreditar em Deus. Aí deu uma passada no medo. Porque se não acredita em Deus, não acredita em demônio também. Só que uma coisa, por mais que pareça que tá interligada com a outra, também não tá interligada. Porque mesmo você não acreditando, eles vão continuar tentando ir. Às vezes até conseguindo agir contra a sua vida. Porque, gente, não tem essa de tipo, ai, porque eu não acredito em um, que uma coisa não vai existir. Quer dizer que porque você não acredita no sol, que a lua não vai existir. Porque você não acredita no céu, a noite não vai existir. Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. E aqui eu não tô vindo com papo de conservador, gente. Porque todo mundo sabe que eu sou uma pessoa sempre cabeça aberta. Inclusive, eu espero se um dia isso aqui vazar, ela me entenda. Eu acho que não é assim. Eu acho que mesmo ela não acreditando, ela tem que se brindar. Porque existem energias negativas, gente. Existem pessoas, existem olhares, existem gestos, existem coisas sobrenaturas. O mundo existe. Existem coisas sobrenaturais. Não tem como as pessoas negarem. Não tem. Uma coisa é você dizer, ah, eu não acredito em estratégia. Mas, gente, existe coisas negativas. Existem coisas negativas. Existem trabalhos. Não é à toa que tem pessoas que fazem trabalhos de macumba, de coisas pras pessoas. Não existe. As pessoas estão querendo dizer que não existe. Existe. Existe a religião. Ela é tanto pro bem, tanto pro mal. Depende de como você vai usar ela. Sabe? E eu acho assim, gente, que hoje em dia, do jeito que a internet tá, é tão desnecessário. Ela vinha público falar um negócio desse. E quando eu falo desnecessário, eu não tô falando desnecessário porque ela não deve dizer a opinião dela, o que ela pensa, o que ela acredita. Quando for perguntado, sim. Não sei se foi a situação aqui, porque como você sabe, tudo na internet é corte. A gente não tem o vídeo, por exemplo, ou então a matéria. Eles simplesmente pegam o que lhe convém e colocam. Então a gente não sabe se ela falou de forma aleatória ou se tem um contexto. Deve ter um contexto. Mas assim, mesmo assim, gente, essa menina já é tão cancelada. Eu não sei o que acontece na cabeça das pessoas hoje em dia. Porque parece que as pessoas, atentado, buscam cancelamento. E quando eu falo cancelamento, eu não tô dizendo que ela tem que acreditar no que as pessoas acreditam para ela ser aceita. Não é isso. De forma alguma. Mas tipo, às vezes, gente, é melhor você ficar calado. Porque pra que você vai provocar uma situação? Sabe? Deixa isso aí só pro off. Deixa isso aí só pros próximos. Sabe? É melhor, gente. As pessoas hoje em dia parece que não vigiam. As pessoas ficam se metendo. Parece que ficam buscando esse tipo de cancelamento. Então ela já foi tão cancelada por crente, por conta do cripo de campo de morango, por conta do álbum que tem essa temática dark. Sabe? Eu acho muito desnecessário ela falar um negócio desse. E quando eu falo desnecessário, Luiz, eu espero que daqui a um tempo, se o vídeo vazar, você entenda que não é desnecessário da sua opinião. É desnecessário você se pôr nesse lugar de estar falando, de brigar com esse povo que todo mundo sabe que é insuportável. Tem uma minoria que não é? Tem, mas você vai esperar apoio de minoria? Sabe? A maioria, meu amor, toma essa minoria aí. Você tá cutucando um vespeiro que depois você não vem a dizer na internet me deixem em paz. Quem procura acha. Tem opiniões. Você conhecendo o lugar, a peça, é melhor você não colocar sua opinião. E isso, eu espero que o que tá me seguindo aí, coloque em prática na vida. Porque eu acho que vocês se inspiram muito em mim, mas nem tudo eu coloco minha opinião, gente, porque eu sei que se eu provocar certas pessoas, eu vou ter uma chuva de gente chata me enchendo o saco aqui. Se eu não tem dentro, às vezes, seja num posicionamento político, um posicionamento do que você acredita ou você não acredita, do que você faz ou deixa, ninguém tem que saber. As pessoas hoje em dia pensam, só porque eu tenho um celular que eu tenho que dar não sei quantas opiniões, tenho que expor minha vida, tenho que falar. Não é assim. Vocês, às vezes, se colocam nessas posições. Vocês. É igual o mesmo caso do Rico. Rico aí, eu nem falei do caso do Rico, né? Muito, eu só falei aquela notícia só. Mas, tipo, analisando a situação, a minha opinião pessoal é, cara, ele meio que também provoca a situação. Porque, tipo, por que que ele não olha os comentários? Tudo bem, que o ser humano já tem a tendência de olhar sempre o negativo. Mas, por que que ele não valida as opiniões e busca as opiniões positivas? Ou então, por que que ele não faz... Por que que ele não desativa os comentários? Eu sei que é chato, mas até mesmo a Ariana tá fazendo isso. É melhor pra sua saúde mental. Quanto menos, ou então, nem precisa ter rede social mais. Grava os vídeos e via pra alguém, aquela pessoa publica. É a melhor coisa. Brinde sua saúde mental. Porque o que que mais tem hoje em dia é gente que não destruir sua saúde mental. É gente tentando botar você pra baixo. Botar você lá em cima, ó, se conta de dedos. E olha se tem dedos, viu, pra contar. Agora, gente pra te perseguir. Porque ela falando um negócio desse aqui, meu amor, vai começar... Ou não, já começou. Imagina o pai da minha mãe cheio, ó, de vídeo chato. Enfim, pra quê? Fica calada. É melhor. Fica quietinha. Não dá essas opiniões, não. Isso aqui vai causar mais cancelamento. Você já não aguenta o cancelamento que você... Ela já fala assim, ai, eu nem me importo mais cancelar. Mentira. 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 Tem que trabalhar, gente, com a imagem que não liga pra cancelar. Ah, por favor. O ser humano hoje em dia recebe uma criticazinha. Um olhazinho. As pessoas já... Ai, nananana. Pelo amor de Deus. Para com isso. Isso é papinho pra boi dormir. Ninguém cola. Ninguém acredita. Sabe? Para. Para. Simplesmente é o momento de você se recolher, de você estar vivendo a sua vida no off. Não tem que dar opinião. Se alguém te perguntar, você fala que não acredita. Pronto. Mas também não precisa especificar tanto. Porque, gente, as pessoas adoram dar corda pra maluco dançar. As pessoas adoram dar corda pra maluco puxar pro abismo. Do penhasco. Para. Para. Para, 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 para. Tem coisas que a gente tem que ficar no off. Para. Mas, enfim, eu acho que ninguém vai me entender o que eu tô falando aqui. Acho que nem a própria se ver esse vídeo um dia vai entender. Mas o que eu mais quero, gente, na minha vida, pras pessoas que eu gosto, eu gosto muito dela. É que ela tenha paz. Mas pra ela ter paz, ela precisa simplesmente entender o que eu tô falando aqui. Tem horas que a gente precisa simplesmente se calar. Sabe? E se falar, fala o mínimo. Não especifica tanto. Porque quanto mais você fala, mais você se complica. Inclusive, até posso pegar esse mesmo, né, exemplo pra mim. Quanto mais eu tô falando aqui, mais eu talvez esteja me complicando pra ela. Mas eu quero o bem dela. E eu não quero ver ela mais cancelada, odiada do que ela já é. E eu também acho que isso aqui, gente, da forma que ela falou, é muito equivocado. Porque, cara, existe um mundo espiritual, sim. Não existe essa de, ai, porque eu não acredito em um ou outro. Tipo, ah, sabe por que eu invalidei um ou outro também. Ambos vão continuar existindo. Entendeu? Ambos vão continuar agindo. Tanto bem, tanto mal. Não existe isso. Ai, só porque eu acredito no bem. Não acredito... Não existe o mal. Existe... Gente, tudo tem um lado oposto. Há luz, há trevas. Há o bom, há o ruim. E não porque você invalida um, só porque eu acredito só na luz, que não vai chegar as trevas. Não existe isso. Acho que até que eu falando isso, todo mundo tá me entendendo. Todo mundo tá falando. Pior que é, não existe esse negócio de você invalidar. Porque ambos... É o yin e yang, né? Tem os dois lados. Infelizmente, não tem como você invalidar um. Não tem como você... Quer dizer, só porque ela não acredita em Deus, o diabo não existe? O mal não existe? É patético um tipo de declaração dessa, porque a gente sabe que ela vai estar se colocando. Quando eu falo patético, não é no sentido do que ela fala. No sentido da posição que ela tá se colocando. Porque ela tá se colocando num lugar aqui que ela vai ser tão cancelada. A galera vai botar o nome dela. Aff. Não procura, gente. Se você não tem, realmente, saúde mental, não procure. Se tem um público que é chato pra um caralho, é crente. Que é distância de crente em rede social. Eu nem falo nada que acontece de coisa de Deus. Eu simplesmente respeito e nem me meto. Porque se tem duas coisas que o povo é chato, é política e crente. Duas coisas chatas que eu nem me meto. Eu me posiciono, me posiciono. Mas eu não fico caçando picuinha. Porque pensa em dois povos chatos. Pense, pense, pense. E eu, então, que convivo com o crente, eu sei como é. Pense. Você, às vezes, pode... Você usa um brinco, você usa uma coisa, é um inferno. Pensa num povo chato, gente. Fica a dica pra vocês. Se brindem. Tem gente que não é chata. Tem gente que não é chata. Mas tem gente que é insuportável. Tem gente que eu acho que nem Deus quer. Deus quer devolver pro diatom aqui, ó. Leva lá. Que é insuportável. Sabe? Quer se bancar de santo. Quem é santo demais, gente, é quem mais peca. Volta na cabeça de vocês. Quem é mais santo? Ah, eu sou... Ah, não, 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 não. É o que mais peca. Olha os conservadores aí. Eu sou pai de família. Mata um. Enterra, queima. Faz o mesmo de coisa. Não é santo? Enfim, cuidado, gente. Não provoca esse povo, não. Fica quietinho. Às vezes é melhor. Ah, eu não gosto. Fica quietinho. Fica quietinho. É melhor. Eu falo isso até pra Vanessa. Às vezes que Vanessa... Ah, eu não gosto de crie. Fala, Vanessa, cuidado. Fala isso aqui comigo. Fala com outra pessoa. Uma hora dá um problema pra tu. Tem coisa que é melhor a gente ficar quieto. As pessoas não entendem isso. Mas às vezes o silêncio é a sua maior arma. Pra muitas coisas. Você pode estar puto por dentro. Mas fica quieto. Guarda pra você. E é melhor. Evita muito problema. Às vezes. Olha só, gente, né? Priscila Alcântara adotou o título. Priscila, como seu novo nome artístico. Só eu sei as alegrias, mas também as muitas dores que a bagagem desse nome me traz. Por isso decidi seguir somente sendo Priscila. Tá bom, né? Que seja muito bem-vindo esse novo nome artístico dela. Eu acredito realmente que esse sobrenome ilude algumas pessoas ainda que pensam que ela talvez volte pro gospel. E ficam fazendo aquela perseguição ou trabalho atual dela. Não, você tem que voltar pro gospel. Eu acho que cada pessoa faz o que bem quer. Eu acho que a arte é muito subvertiva. Acho que várias pessoas têm uma ideia de Deus somente de uma forma. E eu acho que você pode falar de Deus sem estar seguindo um tipo de segmento. Eu acho que Deus, o amor também, acho que várias formas, várias palavras, vários sentimentos, várias coisas existem. E você pode falar dela de várias formas, de vários pontos de vista diferentes, né, atentado? Sem ser de um segmento, né? É, sem ser de um segmento. Acho que as pessoas se iludem muito nisso, hein? Só quem fala de Deus é crente. Não! Acho que qualquer pessoa pode falar de Deus. É igual amor, é igual tristeza. Acho que qualquer pessoa pode falar de qualquer sentimento. Claro que... Cada um de uma forma. Enfim, sobre o que ela falou, né, que é o novo nome artístico dela, que bom, né? Tomara que traga mais alegrias a ela. Porém, eu acho que o perseguimento a ela vai continuar. Porque aí não é o nome. É o ser, Priscila. E outra, Priscila. Eu gosto muito de você. Gosto muito da sua voz. Acho que é uma das vozes mais injustiçadas do Brasil, porque ela não tem tanta fama. Os álbuns dela não são fropados, mas também não estouram a bolha. Talvez por conta da imagem dela sempre ser muito ligada aos evangélicos. Talvez ela precise de um tempo maior de desconstração. Mais feats, trabalhos com pessoas que já são desse meio do pop. Talvez pra associar o nome dela cada vez mais a esse tipo de meio. Mas, enfim, eu acho que com paciência, talvez ela nunca vai conseguir se distanciar dessa imagem, gente. Infelizmente, infelizmente, não vai. Não vai, não vai, não vai. É igual, por exemplo, se eu fosse cantor e fosse participante do Big Brother. As pessoas sempre iam me associar ao Big Brother. Cantor e fofoqueiro sempre iam me associar às fofocas. Infelizmente, a gente, às vezes, começa num meio e pra se transicionar pra outro, dá trabalho. Mas com o tempo, rapaz, a questão não é trabalho, a questão é ter talento. Se você tem talento pra fazer aquilo e escolhe boas músicas, bons profissionais, o tempo, é o tempo, sabe? Tudo é o tempo. Enfim, o que vocês acham, gente? Inclusive, eu vi que ela lançou um vídeo hoje no YouTube. Eu não assisto vídeo no YouTube de manhã. Então, provavelmente, quando eu ver esse vídeo aí dela, vai ser só à noite. Mas talvez isso aqui seja lá no vídeo que ela postou. Ou talvez não, talvez seja na internet. Acho que talvez seja no vídeo do YouTube. Enfim, uma nova fase tá chegando a ela. É só, gente. Pela primeira vez na história, o Prima Multishow terá apresentações gospel. Além de Barros e Preto no Branco, cantarão na especial que acontecerá na próxima terça-feira, dia 7. Com exibição pela primeira vez na Globo. Gente, a Globo já era pra ter exibido esse negócio aqui já faz uns bons anos, né? Mas, enfim. O comando será de Ludmilla, Tadeu e Tata Werneck. Interessante, né? Eu acho assim, eu vi muita gente criticando. Eu acho que a Globo tá cada vez mais nesse processo de evangelização, que vai irritar muita gente. Mas, assim, gente. É um prêmio da música. E existem músicas evangélicas. O Brasil é um dos países que mais consome. Por que não indicar? Por que não se apresentar? Por quê? Por que você não gosta? Eu acho injusto. Eu acho que quando a galera reclama das novelas, eu entendo e concordo. Mas quando a galera reclama disso aqui, eu acho isso necessário. Porque o prêmio não é prêmio. É um prêmio de música. Tem que ter todos os tipos de música. Não é porque eu não consumo rock, que não tem que estar lá. Não é porque eu não consumo sertanejo, que não tem que estar lá. Não é porque eu não consumo gospel, funk, qualquer outro tipo de música que eu tô citando aqui, que não tem que estar lá. Forró, forró, é música no geral. Vai faltar, provavelmente, muitos estilos musicais ali, vai. Mas eu acho que quanto mais abrangente talvez for, melhor. Enfim.